Fala galera, bom? Hoje a gente vai jogar um jogo no supermercado que tá com capeta tem tinholo no supermercado E aí moço, cê tá bom? Cê tem uma bela numa careca, eu posso ilustrar ela? Mas é isso aí galera, a gente vai jogar o jogo Night of the Consumers Que nem eu falei pra vocês, esse supermercado aqui tá com capiroto e já já vocês vão entender porquê, mas por hora vamos conversar com esse homem aqui Você está atrasado? Eu? Eu não eu não tô atrasado não. Mas ei já que é o seu primeiro dia aqui eu vou dar uma brecha pra você meu nome é Gerente Gerente? Você tem uma baita cara de Wesley Lembre-se, eu tenho uma reputação para zelar aqui Você não vai me fazer parecer um idiota na frente dos outros gerentes Você faria isso? Uai Faria sim sem problema nenhum Cê vai ver! Essa loja é a melhor na cidade e eu gostaria de mantê-la desse jeito Esse cara aí é sangue nos olhos, hein galera Se um de meus fiéis consumidores não estiverem satisfeitos com o seu serviço você vai ouvir falar de mim Vão sério? Agora vai encontrar Jimmy ele é um trabalhador bem fiel daqui Tchau moço Fica com Deus, viu? É isso aí galera, primeiro dia de trabalho tô felizão aqui ó, vamos guardar minha mochila pega aqui ó, e põe ela aqui maravilha, vamos encontrar esse Jimmy então Tá, onde é que ele tá? Já começou os ruins Olha, que isso mano O cara tá fugindo do zumbi consumidor Você tá bem? Oh! Tá bom então O Jimmy não tá bem não galera Então, eu conversei com o Jimmy depois que ele vomitou aqui ele se demitiu Ele ficou louco se demitiu Por que que ele foi Por que que ele foi embora? Mano, o que que é de errado que é esse supermercado, véi? Meu Deus do céu, mano Parece um supermercado normal Por que que Por que que o cara foi embora depois de dar uma jucada sinistra no chão? Não sei Olha só galera Eu tava olhando os papéis desse quadro aqui Olha só O supermercado recebeu uma nota de higiene 5 estrelas Excelente 5 estrelas Excelente Vômito verde Gosmento apodrecido Higiene Excelente Tudo errado O jogo funciona assim galera Eu sou repositor de estoque E aí o que que eu tenho que fazer? Se vocês olharem bem Lá na frente tem umas plaquinhas Ó 8 Limpeza de casa 7 Farmácia 6 Beleza e saúde Aí Eu tenho que pegar essas cartas aqui ó Cada cartas vai tá escrito ó Deixa eu tentar vir aqui ó Essa aqui é de drink ó Aí Eu tenho que ir na seção de drinks E colocar Os As bebidas no caso Parece uma tarefa fácil É Vai ser fácil assim? Não Velho Olha a cara desses bichos Parece que eles querem te matar no seu sonho Ajuda o maluco que tá doente Se eu segurar shift eu corro Que é muito bom Calma Onde tá a seção de bebidas? Tem uma seção de comida aqui Tá Até agora tudo bem Aqui ó Achei Seção de drinks Bebidas Ok Onde é que eu vou botar isso aqui? Aqui ó Aqui Tá Tá Suave Aí a gente começa a botar as bebidas Vai rápido Repõe Vai Põe Eu tenho que ir puxando com o mouse galera Ok Corre 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 Tem um cara ali Calma É só um consumidor Vocês ouviram essa voz Capiroto que eu ouvi? Não vem porque é cagão Tem uns consumidor muito louco Calma Aí olha lá Olha lá Os bichos andam que nem doido Essa caixa é da seção de cozinha Nossa eu podia pegar uma caixa De uma seção mais próxima aqui né Não 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 Tem um cara ali Jess por que você tá fugindo? É só uns caras fazendo compra Calma parceirinho Calma Só entender já já O bagulho ia ficar louco galera Ia ficar louco Vamos procurar a seção de cozinha Nossa onde é que tem cozinha aqui gente? Revistas Brinquedos Ah mano Vai tá lá na seção da frente Vamos lá Devagar Halloween Roupas cozinha Tá ali Mas tá lotado de bicho Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Não Amanhã tá vindo Não 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 Meu Deus do céu Agora ela vai querer alguma coisa Ó Ela quer Tá A seção de limpeza A seção de limpeza Eu tenho que correr contra o tempo Limpeza Meu Deus do céu Eu tenho que ajudar a véia Aqui 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 Pronto Vaza 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 Nossa senhora Tá Vamos explicar pra vocês o que aconteceu Galera Tem esses consumidores que ficam andando que nem louco pra cima da gente Se a gente for pego por eles Eles vão pedir ajuda pra chegar em alguma sessão Eu tenho que chegar num determinado tempo Se não Eu ainda não sei o que vai acontecer Mas vai dar ruim Não vai vir papai noel Vamos tentar voltar lá na sessão de cozinha Pra nem que se os caras não me der sossego Lascou Será que eu consigo tacar a caixa na cara deles? Não Sai Acertei Pega Eu acertei o cara com a caixa Filha da mãe A véia me pegou de novo Tá Ele tá precisando de remédio Farmácia Farmácia Olha só onde é Cadê? Cadê? Não Farmácia Farmácia Suetes Drinks Álcool Não Nenhum desses é farmácia Tô lascado Tô lascado Farmácia Aqui Aqui Vem Vem Consegui Um momento Ah não Não sai Não acertei a caixa no cara Aqui ó É aqui ó É aqui Rápido Antes que alguém me pegue Antes que alguém me pegue Termina Termina Beleza Fiz 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 Uhul Ah meu Deus do céu Ela perdeu o bebê Encontra o bebê Pela Seu bebê Minha senhora Tem uma seta aqui ó Você é o bebê? Não Você é uma caixa Aqui Aqui Achei o bebê Cadê ela? Aqui Aqui Toma Toma Nossa Essa foi por pouco Mano Bebê do capiroto Ah mano Agora ela quer outra coisa Ela quer brinquedo Brinquedo Sessão de brinquedo Ah mano Tá de lascar A sessão de brinquedo É lá do outro lado Álcool Food Tá difícil mano Não é que não Não é que não Eu achei que era aqui Ah tô lascado Tô lascado Tô lascado Food Vamos dar tempo Não Eu entrei na sessão errada Eu fui na seta errada Aí ele quer falar com o gerente Por que que tá tudo sem luz? Ah não O que que é isso? Eu fui demitido O cara vem me fechando E esse é o grande terror do homem adulto Ser perseguido por um fantasma? Não, 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 não Ser assassinado por um maníaco com machado? De jeito nenhum É ser demitido Vamos lá galera Vamos começar de novo Vamos lá Primeiro aqui que a gente tem Videogame Vamos pra sessão dos videogame Eu acho que é pra cá A ideia galera Que eu acho que você vai se acostumando Você vai decorando Onde é que tá cada um Dessas lugares Tá ligado? Ó pronto Cheguei na sessão de videogame Vamos botar aqui os melhores jogos De todos os tempos Agora que eu tenho que começar A ficar tenso galera Drinks Aí a velha tenta me atacar Ó Aqui não minha filha Você entendeu? Drinks é pra cá Não é? Ó Calma Nossa mano Dá um susto Eu tô correndo Ih lá vem o cara Sai Ah mano Eu apertei o botão errado Burro Ele quer Um copo de café Sei lá Ele quer negócio de café Xícara de café Eu nem sei onde é que eu vou arrumar isso Pet Farmácia Limpeza de casa Não Dizem o que? Magazine Brinquedo Videogame Não Não é nenhum desses Eu tô lascado Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Furniture Kitchen Ele quer falar com o gerente Alô? Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Ele tá vindo Já tá dando merda Vamos botar uma bebida Torcer pra ninguém vir me atacar igual louco Joguinho de vício viu Cê tá doido Beleza Foi Já corre aqui pra parte da Pére da gerência Que aqui é mais safe Se eu me esconder aqui ó Nossa Cê tá vendo ó O cara veio destruindo o supermercado com tudo pra cima de mim Chama a polícia Aqui ó Tô fazendo um Do you to yourself Calma A véia olhou pra mim Ó Eu acho que tá safe Vai Vai Lá vem ela Ela tá aqui atrás de mim Ela tá atrás de mim Vai Vai Corre Corre Preciso de uma caixa agora Preciso de caixa Porque a caixa me protege Eu taco na fuça do consumidor Nossa Essa foi no susto mano Na nossa frente Videogame Não Ah me pegou na esquininha mano Brinquedo 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 é pra cá Calma Brinquedo Brinquedo Aqui Aqui Só passar nessa seta Tá Ah minha caixa Eu perdi minha caixa Olha que fia da mãe Tá aqui ó Minha caixa tá aqui Beleza Videogame Videogame é lá na frente ó Tô decorando já galera Os corredores Aqui ó Videogame Não Sai de mim É que é brinquedo 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 aqui do lado Aqui ó Toma 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 Véia chata Somo daqui Não me tiro do sério não Vai Vai Videogame Rápido Não olha pra trás Só corre pra cá Safe 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 Conseguimos fazer duas reposição Melhor do que nada Eu tenho que dar um jeito de conseguir mais caixa mano Tem caixa por aqui Mano não tem caixa nenhuma mais Já posso ir embora Tem Corre 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 Cadê o bebê Cadê o bebê Corre Corre do capiroto Aqui Achei Ah mano Eu achei seu bebê Sua véia maldita Eu vou embora Eu vou embora Cadê ele Lá vem o cara Vou pegar a caixa Vou tacar nele Pode vir Pode vir que eu taco Cadê ele Lá vem Não adiantou não Eu não aguento mais Ser demitido Dessa bodega véia Tá muito difícil Vai corta Pegue a caixa Pegue a caixa Lá vem atrás de mim Atrás de mim Se eu não olhar pra trás Não me pega Ok Videogames Vamos lá galera Oh Esse é muito engraçado Que o jogo Ele é meio que um joguinho de terror Véia Se você parar pra pensar Beleza Que susto Porta maldita No ar me deu um susto Vai 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 Volta os videogames correndo Vem aqui Não 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 Pegou véio Tá Ele quer um novo Bini Snap packs Isso aqui Deve ser roupa Mano É clothing É clothing Eu não entendi muito bem Mas calma Cadê clothing mano Roupa 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 Furniture Clothing aqui Beleza Foi Beleza Agora tô com farmácia Farmácia Farmá Farmácio Quando é que é farmácia Farmácia eu não lembro de é não Tô lembrado não Corre Farmácia virando ali Pera É aqui ó Tá safe Não tá safe não Nossa Tá bem Vai vai O que aquele homem vai fazer Eu tô esperando que ele homem Fazer alguma coisa Lá vem Lá vem sabia Eu vou ter que sair Eu vou ter que sair Eu vou ter que esperar ele embora Tá difícil Tá difícil É muita gente querendo tudo Os caras é tudo burro Não pode sair olhando por conta Para o supermercado não As placas de todo tamanho Os caras não vai olhar lá o trem Eu tô brabo Farmácia tá aqui Me deixa em paz Deixa eu fazer meu trabalho Só quero repor o estoque Não Ah já era velho Ele quer Tá ele cuspiu Ele precisa de coisa de limpar Ele precisa de coisa de limpeza Cleaning Home cleaning É aqui Me deixa trabalhar Pelo amor de Deus Véio Vai 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 Beleza conseguimos Três entrega Três entrega Fica tranquilo Vai dar tudo errado Vai pega Pega essa caixa Comida Comida Beleza Calma Comida ali ó A comida é ali Só que tá lotado de gente no caminho Vai eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Não tem um cara aqui Véio O que que ele vai arrumar Não Ah mano me assustou Ele quer hambúrguer É comida É comida É aqui mesmo Tá Mas eu vou ter que sair Senão ele vai me atacar de novo Eu vou ficar aqui ó Vou ficar aqui escondidinho Ah mano não dá É muito cara Ele quer revista 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 Meu Deus Revista Cadê Magazine Tá aqui ó Toma isso A revista Me deixa trabalhar Pelo amor de Deus Eu tô de saco cheio Ah tem um atrás de mim Véio Que ódio mano Sai fora Ó ele vai acordar Véio Não dá mano Eu não consigo trabalhar Será que eu consigo colocar a comida no estoque agora? Tá safe Tá safe Vai rápido Não Não tá Não aperta o botão errado não Lá vem Eu sei que vem Vai 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 Beleza Quarta entrega Quarta entrega Quarta entrega Mais uma entrega Mais uma entrega Ah me pegou bem na hora mano Ah não Não vou encontrar o bebê não Encontrar o bebê não Aqui Achei Peguei Toma 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 só Maldita Some com esse bebê daqui Ah não Tem uns caravino Tá A gente precisa ir na sessão de cozinha Mentira Por que que apagou a luz? Não Eu buguei o jogo Não consegue né Olha ele não consegue me pegar não galera Olha Eu tô travado velho Eu não consigo avançar não aqui Olha galera Eu não consigo seguir em frente Será que eu consigo tacar nele o negócio? Nossa Eu tô preso Não consegue me demitir né Essa é a história Do dia que Jazz Ghost Conseguiu a proeza De nunca Ser demitido na vida Com esse final maravilhoso Eu vou ficando por aqui Eu espero que você goste Eu não poderia ter terminado Essa gameplay de forma melhor Eu buguei o jogo Eu não consigo sair daqui Eu tô preso pra sempre E o cara Não consegue me demitir Porque ele não consegue passar na porta Nem sei o que aconteceu Falou Eu sou cabuloso Odachi Eu sou cabuloso meu irmão Tá bom? Tá bom? Tchau Obrigado.